Música Tá vindo? Música Cuidado com a cabeça Vá lá, passa, vai até lá Agora volta Música 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 Conseguiu? Sim Música Consegui essa aí É sério? Mas eu não sei aí Música Consegui Música Música Vem Vem logo Música Aí não, Bianca Aí não Aqui, ó Dá pra bater a cabeça Vem, aí não, vem Aí não, Bianca Aí não Vem pra cá Aí não, Bianca Aí você não consegue Vem aqui, aí não Aí não, vem pra cá Aí não, vem pra cá Tchau Fica aí Vem pra cá Aqui, ó Vem aqui Música A Bianca A Bianca tá lá em cima Ali vinha com o túnel, ó Ali, ó, vem aqui, ó Ali, ó, vem aqui, ó Vem, Bianca Vem, Bianca Aqui, Bianca, ó Aqui, ó Aqui, Bianca, passa aqui, ó Vem nesse Será que você consegue? 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 Vem agora, vem, Bianca Vem, Bianca Vem, Bianca Vem Você acha que já tu dá roupa, assim? Eita Vem 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 outra Tem outra aqui, ó Vem Vem, Bianca Sai Vem, vem, vem Tem outra aqui, ó Vem Aê Cabeça Aê Esse é grandão, hein Esse é grande Cuidado Vai Vai Vem, Bianca Vem, Bianca 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 Cadê você? Vem, Bianca Cadê a Bianca? Bianca Bianca Aê 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 Cuidado Vem Cabeça Aê 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 Esse aqui é pequenininho, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Vai Cuidado Vai Cuidado Vai Vai Vem, Bianca Vem Vem Vem, Bianca Bianca, vem Vem Vem, Bianca Vem Vem Deitada não, Bianca Meu Deus Levanta Levanta Olha o que era Eu quero Vem A cabeça A cabeça Ai, meu Deus A cabeça Vamos trocar a fralda Vamos trocar a fralda Tá cheio O que é? Caiu Caiu Pronto, sai lá Vamos lá Onde estão os meninos, ó Vamos Vem, vem, vem Vem A Bianca É passando o estúdio A cabeça 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 Cabeça